Olá, muito bem-vindos ao canal da Aero Plus. Eu hoje vou gravar um vídeo que já tínhamos prometido e que já havia gente a pedir, que é como usar os nossos simuladores. São totalmente gratuitos. Teremos no futuro simuladores pacos que acompanharão alguns produtos, como os cursos que estamos a lançar. A partir de ainda este mês lançaremos o primeiro curso que é a Independência Financeira via Imobiliário. Fiquem atentos à newsletter, sairá lá toda a informação do curso, mas para já vamos então ver aqui como utilizar o nosso simulador de Yield, ou rentabilidade, Yield quer dizer rentabilidade, portanto vamos a Aero Plus.pt, naturalmente, e vamos a Recursos, Simuladores, Simulador Yield. Vamos então perceber como utilizar este simulador. A primeira coisa que nós temos que dizer é o valor que efetivamente pagámos por um imóvel. Vamos admitir que comprámos um imóvel por 150 mil euros e a segunda coisa que temos que introduzir no simulador, e já agora o simulador tem campos opcionais e tem campos obrigatórios. Os valores em que, os campos aliás, onde é suposto vocês inserirem valores são aqueles que aparecem a azul, como será o caso deste, e os obrigatórios têm um asterisco. Portanto, o segundo campo será o valor patrimonial tributário do imóvel e vamos admitir que o valor patrimonial do imóvel são 200 mil euros. E já vamos perceber porquê. O porquê de eu estar a colocar um valor diferente do valor pago pelo imóvel. Ao colocarmos 200 mil euros, o valor que vai ser considerado para impostos, nomeadamente o IMT, o Imposto Municipal de Transmissão e o Imposto de Selo, é os 200 mil euros, porque é o maior entre os 200 mil euros e a aquisição. Vamos também admitir que gastámos 100 mil euros na remodelação deste imóvel e o simulador vai-nos já mostrar o IMT e o Imposto de Selo que vamos pagar nesta compra, admitindo que estamos a falar de um imóvel para habitação secundária, que é o caso, porque um simulador de yield de rentabilidade só faz sentido em habitações secundárias, e também em Portugal Continental. Se quiserem simular os impostos para outras zonas ou outros tipos de imóveis, têm aqui em cima um recurso, os simuladores, simulador de IMT, que teremos um vídeo brevemente a explicar como utilizar o simulador. Portanto, neste momento já temos o total de investimento, que inclui a aquisição do imóvel, que foram 150 mil euros, inclui as obras, que foram mais 100 mil euros, inclui o Imposto de Selo e o IMT, que foram 7.436,88, portanto neste campo apenas vamos somar, o simulador vai somar aquilo que está para trás. E agora vamos atribuir a renda a este imóvel. Vamos admitir que a renda deste imóvel é uma loja muito grande, tem uma renda de 2.500 euros. Aqui será o valor mensal da renda. O simulador então vai-nos começar por mostrar uma simulação básica, onde apresenta antes de mais a rentabilidade bruta, ou seja, antes de impostos e condomínio, no caso de haver, ou de outras despesas com o imóvel, e dá-nos uma rentabilidade de 11,65%. Depois temos uma rentabilidade bruta conservadora, aqui vamos apenas assumir 80% da ocupação do imóvel, ou seja, num ano ele está ocupado, ou se quisermos, a cada 10 meses está 8 meses ocupado, e portanto tem uma taxa de ocupação de 80%, e custos anuais, no valor de uma renda mensal, que o simulador vai assumir que é um gasto que nós vamos ter com o imóvel, reparar alguma coisa no imóvel, ou outra coisa qualquer. Não inclui então os impostos e o condomínio. Esta rentabilidade bruta conservadora passa de 11,65% para cerca disso, para cerca de 8,35%. Se recorreu a crédito neste imóvel, quais é que são os capitais próprios do negócio? Os capitais próprios será o montante que efetivamente sai do seu bolso e coloca do seu bolso no negócio. Por exemplo, num imóvel de 100 mil euros, se o banco financiar 80%, vai colocar 20 mil euros na aquisição desse imóvel como capitais próprios. Aqui estamos a falar de uma aquisição de 150 mil euros, mas também tivemos obras de 100 mil euros, e outra coisa que normalmente não é considerada para capitais próprios, os impostos pagos. Portanto, vamos admitir que nós, neste negócio todo, cujo total são 257 mil euros, vamos admitir que nós, de cerca de metade disso, cerca de 125 mil euros foram capitais próprios. O simulador mostra-nos imediatamente a rentabilidade bruta cash on cash. O que é que isto quer dizer? É essencialmente a rentabilidade que vocês estão a tirar no dinheiro, nos capitais próprios, no vosso próprio dinheiro que colocaram neste investimento. E, portanto, aí já passamos para uma rentabilidade de 24%, ou seja, os 125 mil euros que foram capitais próprios vossos, dinheiro vosso colocado no negócio, vai render 24%. Naturalmente que a rentabilidade do dinheiro, do cash que nós colocamos no negócio, e sendo cash capital próprio, terá que ser naturalmente maior, porque o resto é financiado. E, portanto, esta rentabilidade bruta cash on cash, diz respeito ao rendimento do imóvel em função dos capitais próprios. E depois temos, então, uma simulação avançada, onde, inclusivamente, poderemos considerar os custos mensais com o condomínio, e vamos admitir 150 euros, o valor anual do IMI, vamos admitir 500 euros, o valor anual do seguro multiriscos e outros, caso existam, como, por exemplo, um seguro de saúde associado ao crédito, se quiserem levar a simulação a esse detalhe, podem-no fazer. Portanto, vamos considerar mais 500 euros por ano, estamos a falar de valores anuais, e vamos considerar mais 500 euros, um valor anual para reparações. Notem que aqui já estamos a considerar também uma renda anual como despesas desse mesmo imóvel. O que é que vai, então, acontecer? Temos aqui o resultado, antes de mais, a rentabilidade líquida, que ainda não consideram o imposto em ser de IRS, porque, naturalmente, nós não podemos adivinhar se vocês vão ser tributados em categoria B, em categoria F, se vão fazer englobamento ou não, e tudo isso muda aquilo que é a taxa de imposto a pagar, e, consequentemente, o próprio imposto. A rentabilidade líquida passa, então, para cerca de 10,4%, uma excelente rentabilidade neste negócio, e temos também o resultado da simulação dos impostos, admitindo apenas a taxa especial, muitas vezes designada como liberatória, de 28%, apenas para a categoria F. Portanto, só se forem tributados em categoria F é que, efetivamente, poderão daqui extrair alguma informação. Ele já calcula, o simulador já calcula aquilo que vai ser a matéria coletável, que, no fundo, são as rendas anuais às quais são subtraídas o valor de condomínio, do IMI, dos seguros e reparações. Aqui, admitimos que elas estão perfeitamente elegíveis, portanto, que é possível que estas reparações sejam, efetivamente, usadas como um custo para deduzir nas rendas anuais desse imóvel. Tem que ver aquilo que são as despesas elegíveis em categoria F. Nós teremos um artigo no blog onde falaremos mais sobre isso. E estamos a lançar o nosso terceiro livro, A Fiscalidade no Imobiliário, que levará, inclusivamente, casos práticos e explicará várias das coisas associadas a essas despesas. E, devidamente documentadas, o que é que isto quer dizer? As faturas que têm, têm que ter dados muito concretos. Também, novamente, podem ver isso tudo no livro de Fiscalidade, que vamos lançar, provavelmente, em Outubro. E, em Outubro de 2019, não vão estar a ver este vídeo daqui a uns anos. E, portanto, o simulador vai já dar aquilo que é a matéria coletável, 26.700 euros. Vai calcular o imposto e, portanto, vai calcular a rentabilidade líquida final, considerando, então, estes 28% de imposto em categoria F, retirando, então, estes 7.000 e tal euros e dá-nos, então, a rentabilidade líquida final. Umas notas finais. Este simulador está atualizado para os valores do Orçamento de Estado de 2018. Naturalmente que o simulador é meramente informativo e não dispensa à consulta de profissionais especializados. Especialmente na parte fiscal, devem sempre contactar um fiscalista. E este simulador poderá, eventualmente, ter erros, bugs, poderá ter casos que não foram previstos, etc. É meramente informativo, é gratuito e a Europlus e os seus associados não se responsabilizam por eventuais erros que possam ocorrer. Em todo o caso, tenho a certeza que é uma ferramenta extremamente valiosa para vos auxiliar naquilo que é a vossa análise de cada investimento imobiliário que fazem e de cada negócio que consideram fazer para investir em imobiliário. Espero que tenham gostado. Temos mais simuladores. Vejam o resto dos simuladores. Usem, testem. Se tiverem algum tipo de sugestão de um simulador ou uma sugestão dentro de um simulador, por favor enviem para geral.arroplus.pt a vossa sugestão. Temos mais simuladores já atualmente no site, mas vamos ter muito mais até ao final do ano. Temos então um simulador de MT impostos, temos um simulador para o AMI, o Imposto Adicional do IMI, e temos um simulador ou calculador, se quisermos, de atualização do coeficiente de rendas. Vamos ter mais simuladores, como eu disse. Fiquem atentos. Espero até lá que usufruam gratuitamente destes simuladores e que reterem deles muito valor. Até ao próximo vídeo e fiquem bem. Bons negócios imobiliários.